Olá minha gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal São Novas aqui no Time for Preparing, eu sou a Filipe e trago-vos vídeos novos todas as semanas. Agora estou ao meio da minha série de terminar em 2018 a melhor maneira para começar em 2019 já com o pé direito e como vocês podem ver em termos de saúde, isso não vai acontecer para mim porque hoje tenho 3 vídeos para gravar e eu este vídeo como é um vídeo descontraído não vou incluir na série por isso eu ainda tenho mais 3 vídeos para gravar hoje à tarde e não tinha comida em casa, fui ao supermercado e depois não me apeteceu cozinhar e fui ao McDonald's, estava com vontade, eu raramente vou ao McDonald's mas hoje estava com vontade de ir, então fui e comprei um McVeggie trouxe para casa e tenho que começar a comer antes que ele arrefeça demasiado por isso o vídeo de hoje vai ser tipo um McBang em que são vídeos das pessoas a comerem e a falarem por algum motivo, eu já vi alguns da Marissa Lace uma coisa do género, eu literalmente nunca pensei em fazer isso mas depois estava a conduzir para casa e estava-me a apetecer falar então decidi gravar este vídeo para descomprimir um bocado do stress de coisas boé produtivas, boé motivacionais, boé boas para a vossa vida decidi descontrair um bocadinho com este vídeo em estilo de vlog aqui com a minha comidinha já que uma pessoa tem que comer e estava-me a apetecer falar e quando uma pessoa vive sozinha e lhe apetece falar fala para a câmara não é para isso que ela chega eu comprei o McVeggie porque achei que às tantas era interessante não ficar o dia inteiro com um hambúrguer na barriga que normalmente é o que me acontece com os Big Macs porque digamos que eles não são bons para a nossa saúde eu sei então decidi comprar o McVeggie o McVeggie porque como tem alguns lá dentro vegetais é o pedaço mais saudável e não fica apesar tanto como a carne eu normalmente quando almoço um Big Mac ou coisas do género são capazes de chegar às 6 da tarde e ainda estar a sentir o hambúrguer dentro de mim então hoje como precisava de energia eu decidi que não podia fazer porque preciso de motivação preciso de energia, preciso de gravar então fiz uma coisa que fosse um bocado mais suave outra coisa, eu nunca peço bebidas eu peço sempre só água só que hoje é de sempre pedir um iced tea e depois esquecem de lhes dizer que eu não precisava da palhinha eu podia ter posto isto num copo só que já tinha vindo e já então decidi usá-la mas na realidade não precisava da palhinha para nada tenho em conta que vim para casa comer eu normalmente peço água mas lá está, pedi-me pedir uma bebida então pedi um iced tea de pêssego eu sei o quanto açúcar isto tem e mete-me um bocado de impressão a quantidade de açúcar que eu sei que o iced tea tem mas hoje estava a mato de ser por isso é uma vez eu peço literalmente sempre água eu não me lembro da última vez que fui ao McDonald's ou ao Burger King ou uma coisa do género e não pedi água eu acho que isso nunca acontece eu para a minha prenda de Natal decidi comprar um candeiro de sal rosa que está ali em cima da minha secretária longe da visão da câmera e encomendei da Amazon UK o que é que aconteceu a ficha tinha da Amazon UK então ainda não conseguiu ligar eu acho eu acho que tem adaptadores em casa então não quero comprar outro se os tiver mas já foi muito engraçado eu me dei toda excitada ai tal vou ligar o meu candeiro não tive tempo de ligar comecei a tirar tudo da caixa e depois eu ia para a ficha antes de mais que eu morrer nem me tinha passado pela cabeça que era o mais provável de acontecer passou-se-me completamente a lado então hoje de manhã tinha coisas para ir fazer tive que ir à farmácia porque ontem estive a gravar um vídeo ao final da tarde para ir editar e publicar hoje de manhã então então primeiro gravei o vídeo e depois pensei eu vou à farmácia porque a farmácia só fecha às 8 tenho tempo depois que eu ia à farmácia às 7h33 a farmácia fechava às 7h30 eu adorei porque eu fui a pé porque não era muito longe e dá o cabo dos trabalhos estacionais lá então fui a pé e e depois estava fechada basicamente eu fiquei a lutar de um ginásio de pokémons porque eu disse já estava fora de casa então fiquei 10 minutos a dar cabo de um ginásio de pokémons deu trabalho e depois fui à Staples porque eu gravei-vos um vídeo que eram 7 maneiras de utilizar um caderno em branco então o que é que eu vou fazer vocês adivinharam fui comprar cadernos comprei dois cadernos na Staples um para fazer tipo mind mapping literalmente só para usar mind mapping rascunhos ou whatever que uma potente tivesse a passar pela cabeça e o outro eu pensei na lógica dele numa altura qualquer mas entretanto esqueci-me rtp está a gravar um daqueles programas nas cidades tipo em frente à Câmara da Póvoa na Praça do Almada e o caminho mais perto do McDonald's para a minha casa é pela Nacional então eu vinha muito divertida pela Nacional até que encontrei uma placa de estrada fechada eu fui dar uma volta mas vocês não têm bem noção a volta que eu tive que dar à cidade para conseguir vir para casa eu fui ao cu de Judas para conseguir voltar para aqui literalmente estava tipo nem 5 minutos de casa no sítio onde estava tipo fui dar uma volta que tomei quase 10 a andar por as ruas e a comida já está um bocadinho mais fria do que o que eu gosto eu gosto da comida bem quente e este não é que vejo é bem picante sim hum, vai de bom eu quase estava aí para o continente pensei eu podia comprar aqui qualquer coisa para levar para o almoço mas já estava com a cabeça aqui o McDonald's por isso disse não quero vou McDonald's a mesma bora gastar dinheiro 550 se não me engano ok hoje à tarde vou ter o trabalho de rever o meu ano inteiro para depois começar a planear 2019 as coisas que eu quero fazer no que é que eu quero gastar dinheiro onde é que eu quero gastar o meu tempo essas coisas todas também vai ser o meu trabalho de hoje à tarde acho que vou gravar um vídeo de hoje sobre planear o ano e como rever a parte espetacular é que eu não faço a mínima ideia de que é que são os vídeos que eu vou gravar porque eu literalmente não planeei estes dias eu meti na cabeça uuuh era bueda fixe se no final toda a gente acabar o vlogmas e eu começasse a fazer uma série porque as pessoas vão ficar sem vídeos para ver que normalmente é o que acontece e vão querer ver alguma coisa e se os meus vídeos estiverem lá as pessoas vão pensar uuuh o que é isto oh coisas espetaculares é mesmo disto que eu preciso agora estou cheia de vontade de planear as minhas resoluções de ano novo estou cheia de vontade de planear a minha vida de organizar tudo e estão aqui os vídeos exatos que eu quero então fiquei boa excitada com isso e esqueci-me completamente de planear os vídeos saber sequer quais eram os títulos nada então ainda tenho que inventar três ideias para vídeos e gravá-los hoje à tarde e depois decidi passar a passagem de ano com o meu namorado à terra dele o que quer dizer que eu tenho literalmente gravado os três vídeos e depois vou estar com ele e a dizer olha desculpa dá-me duas horas para editar este vídeo arranja-me net para eu fazer upload do vídeo e depois eu estou contigo não é muito simpático eu não gosto muito de lhe fazer isso mas eu avisei-o de que era isto que eu queria fazer e eu perguntei-lhe se ele queria eu disse eu vou ter contigo mas eu tenho que fazer isto e isto por isso tu é que sabes posso ficar em casa posso ir ter contigo então vou ter com ele ele já está avisado que eu vou estar um bocado ocupada mas eu estou com saudades dele por isso e ele tem com ele agora estou a pensar que eu andei de carro a passear e não fui ver sequer a praia ao mar é para isto que eu vivo a 5 minutos a pé da praia para nem sequer a ver hoje de manhã hoje de manhã estive a fazer oil pulling já não fazia há algum tempo também estive a fazer a minha máscara de nitrógena porque a minha pele está uma desgraça estou cheia de acno culpa minha obviamente estou sempre as primeiras espinhas e tudo que tenho na cara tenho que me deixar disso acho que tem que ser um objetivo meu um hábito meu para 2018 2019 ser não as primeiras espinhas não as primeiras espinhas não as primeiras pontes negras não as primeiras absolutamente nada na minha cara mas mas é difícil é um hábito já tão enraizado 90% das vezes que eu estou na casa de banho e não tenho maquilhagem se eu olhar ao espelho eu vou exprimir espinhas reparei a tempo que a minha câmera me ia cortar a gravação por algum motivo ao final de 15 minutos para eu estou a gravar na minha cana G7X a minha pequeninha minha grande está aqui ao luz minha grande está aqui é a 700D que vai ser a que eu vou usar logo à tarde para gravar então decidi gastar a bateria desta antes para não ter que parar tanto a meio dos vídeos para carregar a bateria eu devia comprar uma segunda bateria para a câmera mas entretanto já comprei microfone stand para a minha luz um monitor para o meu computador para conseguir editar num monitor grande comprei um disco externo extra porque o meu está a ficar cheio e um cartão de memória porque eu tinha duas câmaras e só um cartão de memória porque o outro pifou e eu ainda não me dei ao trabalho de o arranjar e depois vou ter que comprar da segunda bateria porque nestes dias em que eu quero gravar boé vídeos e que podem chegar a ser longos eu sei que vou ficar sem bateria na câmera e depois tenho que estar imenso tempo e literalmente à espera que a bateria carregue para poder continuar eu estou sentada em cima das minhas pernas e a minha perna direita neste momento está com tanto formigueiro que daqui a nada vou deixar de sentir está muito a mal mas eu não consigo estar aqui sentada de outra maneira vamos ver se eu consigo ok isto está bem esquisito agora agora não estou tão por cima da mesa e não quero sujar o chão obviamente porque vi filmar para a sala em vez de estar a filmar na cozinha achei que era mais cozy para nós estarmos aqui descontraídamente na mesa de café da sala a comer quem é que não se suja todo quando está a comer hambúrgueres esta posição não funciona mesmo voltamos à posição inicial já descansei um bocado a perna vamos ver se agora fico melhor nos comentários digam-me qual é que é a vossa memória preferida todo o 2018 qual é aquilo que vocês sabem que nunca vão esquecer porque foi muito bom na vossa vida vamos lá Se 2018 foi o mau ano para vocês Digam então qual foi uma coisa pela qual vocês estão grátis por 2018 Quer seja uma pessoa, quer seja um objeto, quer seja uma situação Pelo que é que vocês tiveram grátis em 2018 Apesar de tudo o mau que aconteceu à vossa volta Eu agora quero comprar aqui para o meu apartamento Decoração para aquela minha parede De momento tenho Três paredes enormes Completamente azuis Sem um bocado de decoração que seja E eu quero decorar a minha casa um bocado Porque isto é um bocado de primento Porque neste redor que vocês estão a ver Tenho as fás, tenho as almofadas Tenho muita coisa Visualmente Mas depois nas paredes não tenho nada As paredes são completamente despidas Mas eu acho que não tenho muito jeito para decorar a parede Então não sei muito bem como é que eu vou fazer Mas quero ver se arranjo uns quadros E umas coisas do tipo Para pendurar A minha mãe está-me sempre a perguntar Quando é que eu vou pôr fotografias na casa Mas eu não sou uma pessoa muito pôr fotografias Eu não tenho nenhuma aqui em casa E nunca tive nenhuma também quando estava em Coimbra Por isso Eu não sou uma pessoa muito pôr fotografias Este ano quero ver Se faço Mas é um Um vision board Eu todos os anos tenho a intenção de fazer um E depois nunca faço Eu Na realidade Em 2018 eu fiz uma versão disso Imprimi E já não sei o que é que fiz com as imagens Arranjei imagens no Pinterest Fiz uma montagem no Canva E depois não faço a mínima ideia onde é que eu pus isso Eu sei que imprimi E colei em algum sítio Nunca der Ai foi na minha agenda Foi na minha agenda Com a qual eu comecei o ano Só que entretanto Eu mudei da agenda Então já não olho para aquilo imenso tempo Eu na realidade Nunca olhava Porque eu meti os marcadores No sítio onde eu precisava de estar E nunca voltava atrás Por isso eu preciso ter um vision board Literalmente à minha frente Agora tenho um quadro branco Que eu quero ver se penduro na minha parede Só que ainda não lhe consegui meter um dos ganchinhos Para pendurar Então tenho que ver se mete o segundo O primeiro gancho funcionou bem Mas o segundo não estou a conseguir meter Então Tenho que ver se trato disso Para ele poder pendurar Porque senão ele está apoiado em cima da minha secretária E tira-me um bocado de espaço de trabalho E já tem a mão de caldo Então quero ver se lhe mete o gancho E penduro na parede Então já acabei de comer Ainda vou a meio do meu iced tea Na realidade Nunca estou habituada A estar a falar Tanto enquanto estou a comer Por isso estava um bocado distraída E esqueci-me de beber Não que eu possa dizer Que isto me vai hidratar Não é? Porque É iced tea É açúcar Qual é o poder de hidratação Apesar disto de ter água Eu não sei qual é o poder de hidratação disto Nem Quanto é a porcentagem de peso O que é que isto realmente tem Ou se na realidade é só Aqueles coisas de sabor Como é que eu não me lembro De coisas de sabor Essas coisas Vocês sabem Artificiais Não sei qual é a porcentagem disto que é natural E o que é que é artificial Já que acabei de comer Acho que não tem muita lógica Continuar com o vídeo Por isso Se gostaram deste vídeo Se querem ver mais vídeos deste género Eu prometo que se fizer Eu faço com comida saudável E não com comida no McDonald's Sério Eu sei o quão pouco saudável estou a ser Mas Não me estava a apetecer cozinhar Não tinha comida em casa E A apetecer-me McDonald's Eu às vezes Quando fico em casa aqui ao sábado E tenho que limpar a casa Ou Se tenho que limpar a casa Ou fico a fazer o que quer que seja E estou ocupada Eu às vezes Muito raramente Pego no carro e vou ao McDonald's Vou buscar comida Enquanto eu digo Às vezes Isto foi a segunda vez Que eu fiz isto E eu já estou a viver na pó Há dois anos Por isso Eu não sou assim Tão pouco saudável Será que o artigo de trelos Me permite eu estar aqui A mostrar-vos o logo do McDonald's? Tentem investigar mais sobre esse assunto Eu acho que aquilo não vai sair lá Grande coisa de lá Vamos ver Eu prevejo coisas muito chatas no futuro Se aquilo for para a frente Da maneira que está escrito Até agora Então Se querem ver mais vídeos deste género Digam-me nos comentários Se não gostarem de ver a comer Mas gostarem de eu estar aqui A falar convosco Digam-me também E eu gravo vídeos de maquilhado comigo Ou qualquer outra coisa do género E maquilho-me Em vez de estar a comer convosco Agora Eu vou pegar Nesta tralha toda Vou metê-la na cozinha Parte espetacular Não tenho bolsa para lavar Porque não sujei nada E vou tirar um cafezinho Porque eu sou pué Addicted a café E quando estou em casa Tomo café espetacular Casa Aqui Quando estou aqui A minha máquina de café É muito boa É uma Delta Q Que é um espetáculo Porque a máquina de café No trabalho É muita mau Nós dizemos que tomamos bebida Com aspecto de café E não café É a nossa droga Bebida aspecto de café Por isso Ao fim de semana É tipo Café como deve ser Sobre a floreta Eu fiz os cálculos E se eu tomasse Dois cafés De cápsulas Da Dulce & Gusto Que é a máquina Que temos lá No trabalho Que alguém arranjou E ficou para toda a gente usar Se eu tomasse Os dois cafés Que normalmente tomo Com cápsulas Em vez de tomar O café gratuito Da empresa Eu gastaria Cerca de 180 euros Por ano A mais Em cápsulas Perto disso Eu não sei muito bem Quanto é que custam As casas da Dulce & Gusto Eu fiz a 35 centimos Os cálculos Mas qualquer das maneiras Sentir tal euros É É alguma coisa Imaginem Deve dar para Deve dar para pagar O selo do meu carro O seguro Acho que não Mas acho que o selo cobra Tenho que descobrir isso Pois não vou começar A pagar imposto Sobre o carro Hoje vão os tempos Em que eu recebia Do IRS E quando eu digo Hoje vão os tempos Em que eu recebia Do IRS Foi um ano Porque foi no primeiro ano Que eu comecei a trabalhar Acho que foi o único ano Em que eu recebia alguma coisa Antes recebeu Os meus pais por mim Porque eu tinha Um salário Para um ano inteiro Então o IRS pagou Mas de resto Não vai acontecer Não vai acontecer de tudo Então tenho Poupar dinheiro Onde consigo Agora estou oficialmente Com os dois pés Durmentes Por isso É melhor levantar-me daqui E ir tomar o meu cafezinho Se gostaram Não se esqueçam De deixar um gosto Subscrevam ao meu canal Senão não estou subscritas E vemo-nos no próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho